Olá atores do canal Hot Notícias, muito bem gente, vamos aqui nesse vídeo falar sobre um assunto que está rolando nesse momento na web de Bruna Marquezine com o Neymar, a ligação aí de Bruna Marquezine com esse caso do Neymar aí, tudo isso está acontecendo envolvendo uma outra mulher, enfim, vocês sabem muito bem o que está acontecendo e o que aconteceu foi o seguinte, um print viralizou no qual supostamente a artista estaria repercutindo e ironizando as frases ditas por Neymar na conversa do WhatsApp, ok? Então vamos aqui esclarecer tudo, existe um print feito supostamente da Bruna Marquezine, porém galera, o que acontece é que esse print não é verdadeiro não foi a Bruna Marquezine que fez esse print, isso foi confirmado pela sua assessoria de imprensa, montagens e postagens como as feitas hoje simulando falsamente diálogo por mensagem privada do Instagram com a atriz, configuram uma prática ilegal virtual por favor apaguem, pede a assessoria da atriz solicitamos gentilmente que não propaguem tais montagens em seus perfis nas redes sociais caso já tenha feito, pedimos por favor que as apaguem a solicitação com base legal estende-se aos influencers e perfis especializados e obviamente por motivos também óbvios, claro, não estamos colocando aí esse print, né, essa montagem feita, né, que supostamente seria da Bruna Marquezine Otice, fala pra gente aqui, né, realmente com tudo isso acontecendo sério, pessoas ainda brincam com isso, hein verdade, né, Otice, que absurdo isso, as pessoas se aproveitam, né, pra aparecer na internet como ela é a ex dele, né, as pessoas quiseram incluir ela na história mas ao que tudo indica, a Bruna não se pronunciou sobre essa história e acho que não vai se pronunciar também é, a Bruna em si não, né, mas a assessoria de imprensa dela acabou vindo a público e esclarecendo isso tudo, né realmente, isso aí não faz sentido algum, né, ela não brincaria com uma situação dessas, eu realmente também acredito muito nisso, né existe, apesar de todos os problemas que eles tiveram, tem o respeito de ambas as partes isso eu tenho certeza, né, e vocês, comentem aqui o que vocês acham, hein, deixem aqui a sua opinião deixe seu like pro vídeo, se inscreve no canal, separando sempre as notícias mais hot notícias